Olha o Atlético chegando, chute cruzado, a bola passando com o perigo. Olha aí, vai pintar o chute direto pro gol, bola perigosa, vai pra fora no chute do Rubens Cardoso. Cobrança de lateral, em definição da zaga, Renato chegou pela direita, rolou pro Alex Mineiro da área, bateu cruzado, pegou o Fernando Henrique. Olha o Roger, se livra bem da marcação, vem o Roger, já invadiu a grande área, clareou pra pé na esquerda, bateu, provocou violência, a bola vai pra fora. Boa chegada do Rafael Lopes, tentou passar pé esquerdo, bateu, gol! É do Atlético! Um para o Atlético, gol do Rafael Lopes com a número 11, zero para o Fluminense. Olha o lançamento, lindo lançamento pro Alex Mineiro, dividiu com o Fernando Henrique. Olha o Ramon chegando pelo lado direito, cruzamento, Edmundo, de cabeça, salvou o goleiro! Grande defesa do Darlene, olha o Roger, pé esquerdo, bateu, Darlene, pegou! Vem o Juan, na linha de fundo, faz o cruzamento, olha a chance do gol, Darlene, pegou! Roger, na linha de fundo, grande jogada do Roger, olha o cruzamento, desvio de cabeça! Um para o Fluminense, um para o Atlético! Passa a mão na direção do Edmundo, na entrada da grande área, Edmundo prendeu, ainda ele, tenta achar o espaço pra bater, rolou bonito, pro Ramon, pé esquerdo, bateu pra fora! Defeito, pode pintar o cruzamento. Aí o levantamento da grande área, na segunda trava, toca de cabeça, olha a chance! Olha o Marcelinho, lançamento, entra a direção do Alex Mineiro, invadiu, bateu, Fernando Henrique defendeu! Eww! Eww!